Olá, eu sou Manuela Fizanato da Criato e represento as entidades Valdemias Vinhos Finos e Alembia de Cervejas Artesanais. E hoje eu te convido a fazer um passeio na Praça Dante Alighieri. Nosso passeio começa por quem dá nome à Praça, Dante Alighieri, que tem a companhia de sua musa inspiradora Beatrice. Aqui encontramos Didia Bandeira, que é um símbolo da participação da mulher na geração e no progresso da cidade. A Estátua da Liberdade foi inaugurada por ocasião do Centenário da Independência do Brasil em 1922. Este é Júlio de Castilhos, que denominou Caxias como a Pérola das Colônias. Em frente à Catedral, uma homenagem ao Duque, o Exército e a Cidade. E um maravilhoso chafariz que embeleza ainda mais a praça. Não deixe de visitar e apreciar a nossa linda Praça Dante Alighieri.